Pessoal, é com muito prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Camila Tereza Cardoso, que é juíza da Vara da Infância e Juventude aqui de Londrina, para trazer informações sobre o projeto Entrega Legal. Presta atenção, você que está aí em casa agora, você que mora em Londrina e toda a região, que a doutora vai falar desse projeto que é muito bacana, muito interessante. Embora é um tema polêmico, né doutora, mas as pessoas em casa têm que entender como funciona esse projeto. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Obrigada. A Vara da Infância, juntamente com o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, o Grupo de Apoio Trilhas Afeto, juntamente também com as Políticas Públicas da Mulher, fizeram uma parceria que foi lançada 18 meses atrás, em julho do ano passado, o projeto Entrega Legal. O que é esse projeto? É um projeto que tem como objetivo a possibilitar que as mães, caso não desejam entregar os seus filhos para a adoção ou não tenham condições de cuidar deles, possa, através da Vara da Infância, sem qualquer criminalização da sua conduta, sem qualquer julgamento, entregar eles quando nascer. Elas podem ser acompanhadas na gestação, desde a gestação já, comparecendo na Vara da Infância. Não é obrigatório que elas vão ter que entregar. Ela vai ser um acompanhamento para amadurecer essa ideia. Ver se ela quer mesmo entregar para uma família, para o fórum, né, para ser encaminhada depois para a adoção, ou não. Se ela deseja o quê? Ficar mesmo com esse bebê, daí ser orientada das necessidades da criança, os cuidados que ela vai ter, os serviços que estão à disposição dela na rede do município, ou do estado também. Todo um suporte para que ela consiga também exercer o seu papel da mãe, caso ela tenha alguma dificuldade. Doutora, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, é um projeto, assim, é um tema complicado, porque a gente sabe, a gente vive o dia a dia e, como pai que eu sou, a senhora como mãe, a gente começa a pensar e colocar na nossa cabeça, mas como que um pai ou mãe vai fazer a entrega de uma criança? Mas a gente não sabe o que está passando por trás dessas famílias, né? A gente não sabe o sofrimento dessas famílias, dessas crianças. Sim, a gente fala, ah, entrega, até às vezes tem um preconceito muito grande com essa mãe, ou até a gente dá algum juízo de valor, sendo que ao contrário, essas mães estão tendo até um ato de amor, porque elas verificam que, nesse momento, elas não têm condições de ser mãe, tanto por questões familiares, questões da vida pessoal mesmo, não é o momento aquele, ou até mesmo questão de uso de drogas, questões de já ter um planejamento familiar, não ter mais condições, ter muitos filhos. Então, são várias situações que podem levar essa mulher, ou até mesmo ter sido essa gestação de um estupro. Então, são várias situações. Ou a mãe não tem o desejo mesmo de ser mãe. Ao contrário da gente julgar essa mãe, a gente diria o quê? Dar apoio. Porque se a gente, se ela faz essa atitude com o respaldo da vara da infância, ela tem o quê? Essa criança tem o direito de ter uma nova família, que geralmente está esperando isso, que aqui em Londrina, um exemplo, tem casais esperando um bebê desde 2011 na fila da adoção. Tanto casais, pessoas individuais, homossexuais, podem estar nessa fila. E se as pessoas foram preparadas por psicólogos, fizeram cursos, já estão há algum tempo, então desejam mesmo ser pai e mãe nesse momento. Então, assim, é um ato de amor. Para evitar o quê? Se essa mãe tem vergonha, o que acontece? Ou ela entrega para um vizinho, ou para um aparente, ou até mesmo tem a cumpra da criança. Porque vem alguém e fala assim, olha, vou te dar alguma igreja, alguma coisa. Eu só conheço um casal que está querendo uma criança e vem e burla o que está nessa lei, o que está na fila, e acaba dando errado futuramente. Até para deixar bem claro, né, doutora, que é o seguinte, a pessoa, ela não... A mãe que foi vender a criança, isso é crime. É crime. É crime. Tanto quem vende, com quem compra. E quem compra. Então, agora, nesse projeto de entrega voluntária, você não vai responder nenhum tipo de crime. Não, não. Aliás, você está sendo acompanhado. Você vai acompanhada pelo serviço. Vai ter todo um suporte. O suporte da OBS que vai atender. Se ela não quiser, na OBS da região dela, tem uma OBS própria aqui em Londrina, que vai ser designada para acompanhar esse pré-natal dela. Ela vai ter entrevistas com as psicólogas. Se ela precisar de alguma coisa, as psicólogas vão encaminhar. Se não conseguir, o judiciário vai intervir, até vai verificar a situação. Às vezes pode acontecer, até a sua mãe precisar de um acolhimento também, a gente vai verificar a situação dela específica. Então, se ela vai ser toda acompanhada. E isso não quer dizer que ela vai ter que ser obrigada a entregar. É isso que tem que deixar bem claro, que a mãe vai ser acompanhada. Se ela verificar, sim, o meu desejo é entregar, daí a gente vai ouvir ela, o juiz, o promotor, junto também, vai ouvir essa mulher, ela vai confirmar essa vontade perante o judiciário, daí essa criança vai ser encaminhada para uma família substituta. O projeto foi implantado em 2015, em julho de 2015, um ano e meio depois, pouco mais de um ano e meio depois. Qual que é a incidência de mães que foram fazer essa entrega? Até hoje foram 27 mães que procuraram o serviço e foram acompanhadas. Dessas 27, nove entregaram, sendo que uma delas acabou ficando na família, a criança, e sete estão hoje em acompanhamento. O único objetivo do projeto é evitar o sofrimento de uma criança. Evitar o sofrimento e que estejam adoções irregulares e ilegais, que não sejam através do poder judiciário, porque ninguém pode escolher para quem entrega o filho, é uma coisa que a pessoa tem que ficar bem clara. Não existe no Brasil a possibilidade de adoção intuito-persona, que é eu direcionar uma criança para alguém, ela é boa, eu queria que ela cuidasse do meu filho. Não existe essa possibilidade no Brasil, é contra a lei. Doutora, a mãe que de repente está grávida nesse momento, que tem essa ideia de fazer a doação voluntária à Vara Infância e Juventude, qual que é os trâmites legais? Qual que é o procedimento que essa mãe precisa fazer? Ela liga no fórum para falar no NINE, com o telefone 3572-3540, ou no fórum 3540, ou ela entra em contato geral no fórum, na Vara da Infância, ou pode comparecer já no fórum para conversar pessoalmente com elas. Dessas psicólogas vão fazer uma entrevista com ela, vão orientar ela, encaminhar para o serviço de saúde, se for necessário, ter uma conversa com ela, explicar o que é o programa, escutar a situação dela, as dúvidas dela, por que ela está querendo encaminhar essa criança. Então, ela procurar o NAI, que é o nosso serviço, o núcleo da Infância e Juventude de Londrina, que funciona no fórum, que as psicólogas e assistentes sociais vão acompanhar essa mãe. Eu imagino, vocês que trabalham nessa área da Vara Infância e Juventude, eu imagino só o dia a dia, quantas crianças vocês acabam não prestando assistência ali, porque não tiveram pais, que foram educados por outras pessoas, que acabam, infelizmente, se enveredando para o mundo do crime, e é o que a gente mostra com muita tristeza aqui no ar. É o nosso reflexo, inclusive, dos nossos acolhimentos, nossos abrigos, acolhimentos de Londrina, são crianças, adolescentes, que são acolhidos para a proteção do Estado e, infelizmente, são envolvidos com droga, estão cometendo furtos, roubos, tráfico. E, por mais que a gente tente, essas crianças já, o quê? E adolescentes já sofreram demais. Então, se você olhar qualquer caso, infelizmente, de qualquer envolvimento com crime, hoje, adolescentes ou até os maiores de idade, e tal, todos tiveram uma infância que não foram respeitados os seus direitos. Então, se a gente conseguir agir agora para que isso não aconteça, por isso que esse projeto é importante, porque não adianta eu entregar para um tio, para uma prima distante, para alguém que não quer mesmo essa criança. Eles têm aquele negócio por obrigação familiar, moral e tal. Se a gente, se a mãe tivesse tido essa oportunidade de contar com a justiça do lado dela, com o Ministério Público, com as várias, com os psicólogos, até com a rede do município, isso não teria acontecido. Porque essa criança vai para uma família que está preparada para isso, para adotar. Ela quer isso, vai ter dificuldades? Vai ter. Mas é o desejo dele ser pai e mãe naquele momento. Eles estão em condições. E não é que vai entregar para a gente rica. Acho que as pessoas acham que quem adota é rico. Não é. Aliás, a nossa fila não é de ricos. Porque a pessoa que está lá, sim, ela deseja ser mãe e pai. É isso que é importante. Que maravilha, doutora. Muito obrigado pela presença. Volte sempre, assim que precisar do nosso apoio, para entrar em contato conosco. Contamos com a divulgação do projeto, que as pessoas se sensibilizem. Se, às vezes, conhece uma pessoa que está grávida, que está numa necessidade, ligue no fórum, procurem a gente, procura a UBS mais próxima para falar da situação que também pode encaminhar para a gente, para a gente conseguir essa mãe ter esse suporte de ajuda e não entregar para alguém ou entregar essa criança de forma ilegal. Maravilha, doutora. Muito obrigado, tá? Assim que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Agradecer, então, à doutora Camila Tereza Cardoso, da Vara da Infância e Juventude, aqui de Londrina, prestando todo o esclarecimento a respeito desse tema. Então, se você é mãe, tem a intenção de fazer a doação voluntária do seu bebê, procure a Vara da Infância de Londrina no fórum aqui da nossa cidade. Você vai ter todo o suporte, toda a orientação que você precisa para tomar essa atitude que é... Não é fácil, não. Eu sei para quem é pai, quem é mãe, eu sei que não é fácil, mas, às vezes, é melhor você fazer, tomar essa atitude do que ver seu filho sofrer lá na frente.